A semana vai terminar ainda com destaque para alta pressão impedindo a formação de nuvens carregadas sobre a maior parte do país. Durante essa sexta-feira, com a atuação do ar mais seco, as frentes frias vão seguir bloqueadas sobre o extremo sul do Rio Grande do Sul. Essa influência do ar seco ainda vai deixar a atmosfera mais seca. Com isso, nós temos a previsão até de um amanhecer com nevoeiro em várias capitais do sul do país, do sudeste, um começo de manhã ainda mais gelado, só que às tardes voltando a ficar cada vez mais quentes. Condição de veranico que se estabelece sobre o país e deve durar pelo menos até a próxima quinta-feira, 25 de julho. Todas as áreas em laranja do mapa vão seguir com temperaturas de 3 a 5 graus em relação à média climatológica do mês de julho e teremos temperaturas até acima de 5 a 7 graus entre o sul de Mato Grosso do Sul, o interior do Paraná e do Rio Grande do Sul. A elevação de temperatura vai ser mais expressiva no decorrer do final de semana, mas várias cidades, até mesmo de São Paulo, podem ter calor chegando a 31, 32 graus a partir do começo da próxima semana. Já o ar seco vai seguir predominando, a umidade do ar deve ficar ainda em alerta em várias cidades do centro-norte de Mato Grosso, do norte de Goiás, do sul do Tocantins e até mesmo do estado de Rondônia. Entre o interior de São Paulo, o estado de Mato Grosso do Sul, de Minas e todo o interior do Nordeste, durante a sexta-feira a umidade relativa do ar pode ficar em atenção. Já no sul do país, o dia ainda vai começar mais gelado e novamente temos chance de ugeada pontual entre a Serra Gaúcha e Catarinense. Durante toda a sexta-feira, o sol vai predominar com poucas nuvens no céu e não tem previsão de chuva nas capitais. A entrada de um pouco de umidade vai provocar chuva extremamente isolada no extremo sul do Rio Grande do Sul, mas que não deve trazer volumes significativos. Até mesmo para Porto Alegre, as temperaturas voltam a subir um pouco mais. Já no sudeste do país, devido à infiltração marítima, temos condição de um pouco de garoa na cidade do Rio de Janeiro, nas primeiras horas da sexta-feira. Durante a tarde, o sol volta a aparecer e o tempo fica firme. Não tem previsão de chuva em Belo Horizonte. Essa infiltração marítima também favorece nuvens de chuva sobre Vitória, mas o calor ainda continua. Em São Paulo, o que vai chamar a atenção é a grande amplitude térmica. A cidade de São Paulo pode amanhecer com um pouco de névoa úmida e com temperatura mínima, na casa dos 13 graus. À tarde, a máxima volta a subir um pouco mais. Já no centro-oeste, o que vai chamar a atenção durante essa sexta-feira é a amplitude térmica também. Várias cidades do extremo sul de Mato Grosso do Sul podem começar o dia um pouco mais gelada. O sol predomina com força em Campo Grande, Cuiabá, Brasília e Goiânia e quase sem nenhuma nuvem no céu, o que vai colaborar para a umidade relativa despencar durante a tarde. Não tem previsão de chuva para toda a região. Já no nordeste do país, ainda há ar seco em todo o interior da região, sem chuva prevista em Teresina, Fortaleza e no interior da Bahia. Mas com essa umidade que vem do mar provocando um pouco mais de chuva entre Salvador, Recife e Maceió. Temos atenção até para algumas pancadas moderadas que podem acontecer entre o litoral de Alagoas e do Sergipe. Em São Luís, a chuva ainda vai seguir acontecendo de maneira fraca, com predomínio de sol na maior parte do dia. Já na região norte do Brasil, as pancadas se concentram mais sobre Roraima. A capital Boa Vista pode receber temporais nesta sexta-feira e chove de maneira mais irregular em Macapá e Belém. Já as capitais Palmas, Porto Velho e Rio Branco vão seguir com destaque para o calor e para a baixa umidade do ar. Em relação às temperaturas, dia começando gelado em Porto Alegre com mínima de 11 graus. A tarde a máxima pode chegar a 20. No Rio de Janeiro, a temperatura fica em torno de 25, calorão de 35 graus. Já na capital Cuiabá e máxima chegando a 34 graus em Manaus.